Boa tarde, gente. Eu vi na internet fazendo carnudinho de queijo. Você pega uma massa de pastel, tá vendo? Aí você corta ela aqui em dois tamanhos. Olha aqui, eu cortei aqui. Aí eu vou fazer canudinho. Você coloca um pouco de chimichurri. Aqui, ó. Você coloca aqui. Aí você fecha ele aqui e vai ficar um canudinho. Eu vou mostrando pra vocês passo a passo como que eu faço. Então, gente, você tem que colocar bastante óleo na panela. Muita gente pergunta por que que às vezes você faz um pastel e a mesma massa que eu uso e outras pessoas usam e ficam duras. Porque não pode fritar, gente, com óleo muito quente. O que acontece? Ela vai queimar o pastel, vai ficar preto, vai ficar dura. Então, pra ele ficar clarinho, você tem que botar ele com fogo baixo e você ir mexendo com o garfo, virando, entendeu? Pra poder ficar bom. Aqui, gente, tá vendo? Aqui é os canudinhos de queijo, tá vendo? Vai virando assim, pra poder não queimar, não ficar escuro de um lado e o branco do outro. Vou abaixar mais um pouquinho aqui o fogo. Agora eu vou tirar. Aqui, gente, como é que tirou? Olha. Não ficou queimadinho? Aqui, olha. Ficou crocantezinho. Agora eu vou fazer mais aqui. Eu só fiz pra vocês verem como que eu faço, tá? Então, gente, prontinho o meu canudinho de queijo. Gente, eu vou fazer também pra vocês uma... Eu pego essa massa aqui, eu corto ela em tiras e frito sem recheio, sem nada. Depois vocês podem comer com pastinha de camarão, de bacalhau, de frango. Gente, é uma delícia. Eu vou fazer pro canal pra vocês também. Essa aqui agora, como é que é fácil? Você fazer os canudinhos, tá vendo? Os canudinhos de queijo. Eu botei mussarela, gente. Pode botar queijo prato, mas eu acho que a mussarela derrete mais. Eu até vi, eu vi isso na internet, mas eu vou fazer pra ver se é gostoso. Gente, é muito bom. Muito bom, é muito fácil. Uma receitinha prática, tá bom, gente? É mais uma dica aqui pro canal pra vocês. Se vocês gostaram, vão lá dar um like, tá bom? Beijinhos e até a próxima dica pra vocês.